Olá, eu sou Voltaire Santos e hoje no programa Conexão da Prefeitura Municipal aqui de Itapes, nós vamos mostrar a partir de agora como será restaurada a ponte que liga Itapes à Barra do Ribeiro. Eu vou conversar com o prefeito aqui de Itapes, Silvio Rafael, e também com o prefeito de Barra do Ribeiro, Jair Mirim, para saber de que forma a ponte será restaurada, melhorando a vida dos moradores e dando mais segurança para quem circula no trânsito desta região. Na verdade, o prefeito Jair aqui é parceiro, nós passamos já quatro anos sem parceria com a Barra, praticamente nós fazendo esse trabalho e eu, gentilmente, no início do governo de Zubá, o Jair agora é contigo. O Jair foi parceiro, ele está aqui conosco, para a gente trabalhar em conjunto. Os dois municípios necessitam tanto da ida para a Barra como da vinda, para Itapes. Então, é trânsito tanto de arroz que vai, como madeira que vem, enfim. Então, nós estamos aqui para nós fazer essa ação conjunta aqui. Muito importante os municípios se ajudarem entre si na região. A gente está, como eu sempre falei dentro do início, na minha gestão, que eu falei quando assumimos a prefeitura, a gente trabalha sempre em parceria. E aqui está um exemplo disso, essa ponte completamente destruída, faz de vida com os dois municípios, e não tem por que os dois municípios não se unirem para fazer esse trabalho. e já está começando agora, a gente já está conseguindo parcerias também com os nossos arrozeiros, nossos fazendeiros, estamos doando madeira, já estamos entrando já na parte agora de medição para fazer a quantidade de madeira que vai, já vamos tirar essas madeiras da fazenda junto com o Itapes, com a sarreria aqui de Itapes, para fazer os cortes e já dar início à obra. Tchau, tchau.